Milhares de pessoas saíram às ruas de Hamburgo contra o aumento do custo das rendas. Uma união entre arrendatários e sindicatos denominada Movimento das Rendas. Temem que apenas as pessoas com melhores salários possam viver na cidade num futuro próximo. Os participantes neste movimento pedem a construção de mais habitações sociais e dizem que a cidade de Hamburgo não deve vender mais espaços de escritório. Com a falta de apartamentos a um preço acessível, os manifestantes exigem uma mudança na política habitacional.